Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, vale? Sejam bem-vindos e aqui é mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então vou trazer pra vocês aqui, né, agora, mais uma, a tal usação aqui no nosso Minecraft PE, beleza? Que hoje, galera, no caso aqui é a beta de numeração, né, mais uma beta, que no caso aqui é a beta de numeração 1.17.30.22, beleza? Sim, mais uma beta, né, que saiu aqui nessa quarta-feira aqui pra gente. E no caso, galera, o que é que veio nela, né? Sim, novamente, né, pelo que eu já vi na XGlog, correções de books, né, algumas coisas relacionadas aqui a parte das paridades, beleza? Mas, pelo que eu pude perceber, né, agora, já eram coisas que a gente já tinha na beta, em outras betas passadas aí, só que, pelo visto, né, tivemos aqui alguns aprimoramentos aqui, beleza? Então já tá a luz aqui, então vou só clicar aqui em jogar, né, galera? Então, beleza, galera, entramos aqui na beta, ó, como vocês podem perceber aqui, ó, versão 1.17.30.22 aqui embaixo, beleza? E é isso aí, galera. Então bora criar aqui um novo mundo, né, pra ver como é que tá essa beta lá dentro do mundo, beleza? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, 1.17.30.22 aí, beleza, mano? Nessa quarta-feira, né, mais uma beta tivemos aqui pra gente, né, sendo lançada. E eu vou tá falando aqui com vocês sobre as mudanças que a gente teve aqui nessa beta, beleza? Então, bora tá clicando aqui em criar mundo, beleza? E bora ver como é que tá essa beta aqui dentro do mundo, galera. Então, galera, o primeiro bug, né, que a gente pode tá falando aqui é sobre a parte dos cartógrafos aí, beleza? Primeira coisa, galera, eu disse que no caso aqui é os cartógrafos, né, mano? Que agora eles vão tá dando mapas apenas para monumentos, né, nos quais você ainda não conseguiu encontrar, né, dentro do seu mundo, beleza, galera? Então, mano, eu vou tentar resumir o que é que tava acontecendo. Basicamente, na beta passada, você pegava um mapa aí com cartógrafo, né, galera? Pra tentar encontrar aí, sei lá, alguma construção, né, algum monumento aí, mano? Seja debaixo da água, seja em outro lugar aí, beleza? Pra você tá encontrando tesouro. E simplesmente, né, galera, depois de você ter descoberto, né, mano, algum monumento, encontrado algum monumento, beleza? Se você tentasse pegar outro mapa pra explorar outro tipo de monumento, beleza? Meio que o cartógrafo acabava dando o mesmo mapa, né, pra você tá aí e descobrir o mesmo monumento que você já descobriu anteriormente, beleza, mano? Então, esse aqui era o bug, né, que tava tendo aqui com relação ao cartógrafo. E que, pelo que diz aqui na X-Log, né, foi corrigido aqui, beleza? Então, quando você agora explorar aqui o monumento, né, galera, voltar no seu cartógrafo aí, beleza? E pegar outro mapa pra explorar outro monumento, você sim, né, galera, estará ganhando o mapa corretamente aqui, beleza? E não mesmo o mapa, né, que você utilizou anteriormente pra tá encontrando outro monumento aqui, beleza? Pequeno resumo, né, aqui do primeiro bug, aí, né, acredito que deu pra entender aqui, mano. Agora, galera, a parte aqui dos encantamentos, beleza? No caso diz que a probabilidade de encantamento da tabela de encantamento agora é ponderada. Meio que tava tendo, né, galera, é a mesma chance, a mesma probabilidade de estar vindo aqui o encantamento, é... Tipo assim, digamos que eu fosse encantar a minha espada com a fiação 3, né, mano? E que esse encantamento tinha 50% de chance, né, a probabilidade de que esse encantamento viesse pra mim era de 50%. E se eu fosse pegar outro encantamento também, né, galera, a probabilidade desse outro encantamento também vir era 50%, o que não faz muito sentido aí, beleza? Porque meio que as probabilidades, né, dos encantamentos estarem aparecendo pra você ficam iguais. Isso meio que se torna sem graça, beleza? Um tem uma probabilidade maior de vir e a outra tem que ter a probabilidade menor de vir, beleza? Nunca pode ser a mesma aí, beleza, galera? Então, esse bug, né, com relação aqui aos encantamentos, beleza? Foi corrigido aqui também, galera. Então agora, vamos pras próximas novidades, que no caso aqui é a parte aqui de vanilla patch, beleza? Que são as paridades vanilas aqui, beleza, mano? Como eu já disse em outros vídeos, paridades, pra quem não sabe, né, são coisas que tem no Minecraft Java e que também, né, agora, existem dentro do Minecraft PE, beleza? Ou seja, tudo de paridade que tem no Minecraft Java tem no Minecraft PE. E com os outros assuntos que vão sair, né, galera, vão chegando aos pouquinhos aqui pra gente, beleza? Então, galera, temos aqui, deixa eu ver aqui, três, seis, sete paridades novas, né, no caso aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, beleza? A primeira, galera, diz o seguinte, a hitbox do bloco de barreira corrigida, ausente quando não está segurando um bloco de barreira. Então, pelo que eu pude perceber aqui, galera, meio que quando você não estava segurando aqui esse bloco de barreira, beleza, meio que ficava aparecendo aqui as barreiras aqui pra você. Tipo assim, eu estou segurando o bloco de barreira aqui, bloco de barreira, pra quem não sabe, só vem aqui nos seus comandos e está pegando o dedo por comandos, né, porque não aparece aqui dentro do jogo, né, aqui no inventário, se você for procurar, você não encontra esse bloco aqui no inventário, beleza, porque ele fica meio que oculto, entre aspas, aí. Então é isso aí. Então, meio que você estava segurando aqui o bloco de barreira, né, no caso, você não estava segurando o bloco de barreira, e ele ficava aparecendo aqui pra você, sendo que ele só aparece quando você, no caso, fica segurando o bloco de barreira na sua mão, beleza? Esse aqui era o book que estava tendo aqui, né, pelo que eu entendi aqui, mano. Outra coisa bizarra, né, galera, que estava acontecendo aqui na beta passada é que meio que se você atirasse projéteis, né, galera, seja tridente, flecha, algo do tipo assim, se você, no caso, atirasse aqui algum projéteo, né, galera, aqui onde estão os blocos aqui de barreira, meio que o projéteo, né, galera, conseguia estar passando por eles. Vocês podem perceber aqui que tem uma parede aqui, né, galera, aqui de bloco de barreira, e se eu atirar aqui um projéteo, né, é pra literalmente não estar deixando passar aqui o projéteo, beleza? Isso aqui não acontece mais, mas na beta passada estava acontecendo isso aqui, você atirava qualquer projéteo, e aqui o projéteo conseguia estar passando, né, pelos blocos de barreira, aqui, beleza? Sendo que ele é uma barreira, não tem sentido, né, galera, no caso de alguma coisa estar atravessando ele, aqui, beleza? Não faz sentido algum isso aqui, galera. Outro bug bizarro também, galera, que estava tendo era quando você tentava, é... quando você meio que ia tentar, né, galera, interagir aqui, no caso, com os blocos, né, seja porta, baú, né, galera, que estão do outro lado do bloco de barreira aí, beleza? Meio que você conseguia estar fazendo isso, beleza? E agora não é mais possível, isso aqui era um bug que estava acontecendo também. Era meio que uma forma de roubar, né, galera, podemos dizer assim aqui no seu mundo aí, beleza? De boas, você podia estar abrindo, é... utilizando, é... blocos, né, galera, interagindo com blocos, mesmo se o bloco, né, estivesse atrás do bloco de barreira aí, você conseguia estar interagindo com eles. E isso não faz sentido, né, porque já que é uma barreira, então nada pode estar passando por essa barreira aqui, beleza? Nem você interagir aqui, no caso, com os blocos, beleza? Isso aqui não acontece mais, beleza? Esse bug foi corrigido aqui, galera. Outra paridade, né, galera, é sobre as Shooker Boxes, beleza? Que agora elas perdem todo o conteúdo, né, quando são destruídas com um item, beleza? Bem feliz, isso aí. Arcos e Tridentes agora são realizados de forma mais semelhante ao Java Edition. Então, acho que vocês viram uma animação meio que diferente, né, galera? Quando eu for utilizar aqui, no caso, o arco aqui, beleza? Quando eu vou utilizar o arco, olha o que acontece, galera. Meio que, primeiro, ele meio que baixa na tela e depois mira, beleza? Como vocês podem perceber aqui. Isso aqui não tinha na beta passada, né, como se fosse algo novo, né, uma paridade nova aí. Bora ver se é a mesma coisa que no caso com o Tridentes, ó. Ó, vocês podem perceber, meio que primeiro baixa na tela e depois você consegue estar mirando aí, beleza? Isso aqui é algo que tem no Minecraft Java e que chegou aqui pra gente também, né, uma paridade, como eu disse pra vocês, bem fera aqui, galera. Outra coisa, né, galera, é sobre os blocos de grama aí, beleza? Diz que no caso aqui as colorações, né, galera, coloração verde clara, aqui no caso do bloco de grama aqui, beleza? E do bloco de água, né? O bloco de água, acho que é gelo aí, beleza? Obviamente aí, né, gelo. Aí, mano, não são mais levemente aleatórios, né, quando tinha um ruído. Ruído, acho que é algum tipo de bug, sei lá. Não sei exatamente do que se trata isso aí, mas, beleza, olha, tá ficando de noite, cara. Mano, agora não, velho. Deixa pra ficar de noite depois aí, beleza? E a última paridade, né, galera, são relacionadas aqui àquelas aldeias abandonadas que você encontra aí no seu mundo, beleza? Diz, né, galera, que agora elas são muito mais raras de estar se encontrando, beleza? Igual no Minecraft Java. Então, agora vai ser bem difícil, né, você estar encontrando aqui, no caso, aquelas vilas abandonadas, né, aqui no seu Minecraft Bedrock Edition, beleza? Igual no Minecraft Java. Aqui, galera. Temos aqui a parte de gráficos, né, galera, onde teve várias correções de bugs também. A parte aqui do mercado, né, que no caso aqui é o Marketplace. Então, se você vir aqui no seu Marketplace, você vai meio que... Tem um botãozinho giratório, né, galera? Vocês viram aí, eu entrei aqui no Marketplace, ó, tem esse botãozinho giratório na hora de carregar, né, é diferente aqui de betas passadas aí. Isso aqui é algo novo, né, podemos dizer que chegou aqui pra gente. E tem aqui a parte de interface de usuário, né, que foi corrigido aqui também, né? A parte de corrigir o desalinhamento de hotbar com a barra de XP em um pixel, né, que tava tendo aqui um bug que você meio que ia perceber aqui, né, meio que ia olhar aqui no caso a barra de... A sua hotbar, né, com a barra de XP, né, mano? Meio que tava meio que desorganizado, né? Como tá dizendo aqui, galera. E outras coisas aí relacionadas aqui à parte interface de usuário aí, beleza? Que foram corrigidas aqui. E por fim, né, tem a parte de causações técnicas, né, que eu não vou estar falando pra vocês o que que é, porque se quer voltar pro pessoal que mexe com addons, né, e eu, como mexo com addons aí, não vou explicar porque eu não entendo aí, beleza? Eu também não quero passar vergonha aqui no vídeo aqui, né, não dá não. Aí, galera. Então, pessoal, isso aqui foi o vídeo, né, da review da versão .17.30.22 beta, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né, galera? E lembrando, se você gostou, deixa o seu likezinho embaixo que é importante ser novo por aqui, mantiver agora e gostou do nosso conteúdo, né? Inscreva-se também, ativa o sininho pra não perder um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, beleza? Pra que vocês sabendo dessa beta, né, que saiu hoje pra tá corrigindo bugs, né? Colocando aqui algumas paridades bem interessantes como essas que vocês viram. Aí, beleza? No caso, aquela animação que eu disse que tinha quando você ia segurar aqui, no caso, um arco, né, galera? Ah, mano, aparece aqui de boas na visão de terceira pessoa também, ó. Como vocês podem perceber aqui, acho que é mais por coisa de visão aí mesmo, beleza? Se eu ficar virado pra cima, aparece a animação básica aí. Então, o link da change logo tá na descrição. Se não se for passar pela encurtada, eu tenho o link de um vídeo ensinando. Se você não viu os últimos vídeos do canal, eu passo no fim desse vídeo até pra vocês, beleza? E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, ó. Fui. 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 Obrigado.